Está começando o programa BT Online com Cláudia Carmo, aqui no Brazilian Times. Olá, brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, brasileiros no Brasil e por toda parte do mundo. Estou aqui novamente com vocês, eu, Cláudia Carmo, para mais um BT Online. E hoje eu vou bater um papo muito interessante com a empresária, gente, uma empresária de sucesso, a Thaís Giraldelli. Oi, Thaís. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo, e você? Seja bem-vinda aqui ao BT Online. Muito obrigada, é um honra estar aqui com vocês. Ah, imagina. BT Online está sempre trazendo pessoas que são influentes mesmo, que inspiram outras pessoas, e principalmente mulheres. E você, como empresária, acho muito importante a gente bater esse papo aqui, porque as mulheres precisam de uma inspiração. Então, eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você faz, a sua trajetória profissional, né? Que eu sei que você já deu algumas palestras nos Estados Unidos. Então, conta aqui um pouquinho para as pessoas poderem conhecer, saber um pouquinho mais da Thaís. Vamos lá, Cláudia. Eu vim sem minha carreira na área do direito, né? E era uma área que eu amava desde pequena. Mas, ao decorrer dos anos, eu percebi que não era aquilo, estava faltando realmente alguma coisa. E aí, eu migrei para a área da beleza. Eu estava totalmente sem dinheiro, eu peguei a linha necessária, com as minhas maquiagens que eu tinha para o pessoal. Eu fazia maquiagens em mim, tirava foto. E aí, eu ia de salão em salão de beleza, mostrando meu portfólio, essas fotos que eu fazia em mim mesma, para os donos do salão aqui da região, para ver se alguém me contratava, alguém me dava oportunidade. Porque eu sabia que era o que eu precisava, só uma oportunidade para começar. E aí, alguém me deu uma oportunidade, eu entrei e logo um mês depois, eu já era maquiadora sênior naquele salão. E comecei a estudar sobre extensão de cílios. Isso faz muito tempo, faz nove anos. Então, aqui no Brasil, ninguém nem se falava disso, ninguém entendia muito bem, a lição era muito forte já nos Estados Unidos, na China e na Coreia. Então, eu fui um pouco autodidata, até começar, até adjuntar dinheiro e poder fazer um curso no exterior. Aí, eu fui para Los Angeles fazer o primeiro curso efetivo aí, a primeira brasileira a fazer um curso fora também. E aí, eu comecei a trazer todas as tendências, a extensão de cílios explodiu. Eu comecei a dar aula, a gente começou a fomentar esse mercado. Então, além de extensão de cílios, eu ensinava as meninas como fazer esse posicionamento no mercado, como empreender, o que elas tinham que comprar, quanto elas tinham que ter de estoque, o que elas precisavam realmente para empreender. E, às vezes, para empreender, a gente espera um apoio da família e, às vezes, não vem. E não é por mal, ele não vem porque a pessoa acha sempre que um emprego de cartão registrada ou um trabalho público é muito mais seguro do que você empreender, né? E quem empreende na área da beleza, hoje, ainda é uma área de glamour. Mas antes, Cló, quem empreendia na área da beleza, a gente não tinha tido estudo, não tinha tido oportunidade, era uma outra classe social, era muito marginalizada, e as pessoas não davam status, não davam bola para quem trabalhava na área da beleza. E aí, de nove anos para cá, nós conseguimos mudar isso. Então, nós mudamos também essa cara do mercado de beleza para pessoas que, pelo contrário, que agora estudam muito, que são pessoas extremamente bem remuneradas. A gente até bem viu que, hoje, quem trabalha na área da beleza, muitos ganham mais que médicos, advogados, engenheiros, as profissões consideradas padrão, né? Que eram as que as nossas mães teríamos que fossem. Com esses padrões quebrados, não era? Não era, né? Porque, por isso, a gente fala que ia ser maquiadora quando eu era mais nova, minha mãe ia morrer de desgosto. Imagina, já estava sendo assim, maquiadora, né? Manicure, né? Hoje, uma nail designer aqui do meu espaço, se você tem uma ideia, ela consegue faturar até 12 a 15 mil reais por mês. Nossa! Então, a gente sabe que esse preconceito ainda existe um pouco, né? Principalmente em relação às manicures, que agora tem até um nome, né? Um outro nome, que é nail designer, né? E, enfim, maquiadoras, enfim, muitas pessoas ainda acham que, ah, gente, como que pode? Essas pessoas, como que elas ganham dinheiro, né? Ah, pra quê? Mas maquiagem, por exemplo, é uma arte. Você colocar os cílios é uma arte. Você fazer as unhas, sabe? Hoje em dia existem aquelas unhas de gel, faz... Elas fazem umas obras de arte nas unhas, né? É, as unhas são feitas, as unhas não fazem, ó. Também, elas são maravilhosas. As unhas são lindas! Elas são ótimas mesmo. Eu já conheci o seu salão. Na verdade, não é um salão, né? É um espaço, um co-work. Na verdade, você tornou aquele espaço um co-work, né? É, então. E aí, era sobre isso que... No resultado, no geral. E eu não gostava de trabalhar no salão de beleza, mas eu não gostava de como funcionava. Porque eu percebia o seguinte, eu percebia mulheres extremamente desmotivadas, as pessoas de cara feia, reclamavam o tempo todo. Você vê aquela cultura da manicure que fala mal do dono do salão, que fala mal do... Eu detestava esse clima do salão de beleza. Eu detestava. E aí, quando eu resolvi sair do salão de beleza, eu falei, eu quero que tenha uma coisa... Mas cada um consiga ser dono do seu próprio negócio. Porque quando a pessoa trabalha pra si, ela investe mais em conhecimento, ela trabalha mais feliz. Então, eu tenho um espaço, uma casa muito linda na Anália Franco. E eu subloco tanto salas como posições de trabalho. Diferente dos co-workers tradicionais de escritórios, que são por dia, aqui os contratos são anuais. E aí, a última turma do contato ficou cinco anos e ninguém queria ir embora. E aí, só que a gente acaba perdendo a chance de dar oportunidade para outras empresárias. Então, o que acontece? Elas chegam e elas locam uma mesa. Vou dar um exemplo de uma mail. Ela loca uma mesa. Ela vai pagar uma média de R$700 por mês com tudo incluso, inclusive serviço de manobrista. E aí, se ela fatura R$1.000 ou se ela fatura R$15.000, é problema dela. Ela não me deve satisfação do horário que ela faz, de quanto ela ganha, de quanto ela gasta, nada. Lógico que o espaço tem algumas regras, mas, enfim, é para boa convivência, mas funciona muito bem, que elas trabalham muito mais felizes. Não tem hierarquia. Então, assim, apesar de eu ser dona do coworking, eu não sou chefe de ninguém. Então, se elas chegam um pouco mais tarde, se elas vão embora mais cedo, elas fazem a própria agenda delas, é problema delas. A gente tem com isso empresárias que vão estudar sobre economia, vão fazer contabilidade, vão estudar sobre marketing para cuidar da sua própria empresa, vamos ter pessoas muito mais felizes e estamos tornando essas mulheres a rente-família. Então, a gente tira ela de um setor, de uma visão de funcionária e coloca ela como dona do próprio negócio dela, mas não tira ela do ambiente. Então, ela continua tendo os clientes ali, aquela cara de salão de beleza, mas sem ser. E esse é um modelo de negócios que eu vou demonstrar, vou contar a minha palestra em Harvard dia 20 de maio. Harvard Business School. Então, fala sobre essa palestra, como você foi convidada, conta para a gente. Eu comecei, eu sou pioneira nessa questão de coworking de beleza no Brasil. Então, eu abri o primeiro coworking e incentivo as pessoas em todas as palestras que eu dou a abrirem coworkings de beleza para dar oportunidade para as mulheres serem empresárias, para você... Quando você aloca um espaço, uma sala, você ajuda, você é ajudada no seu custo fixo também. Então, eu mostro todos os benefícios de você dividir esses espaços. E aí, eu fui convidada para um evento que se chama Beauty and Business, que é realizado dentro de Harvard e vai ser agora dia 20 e 21 de maio. E eu vou contar sobre esse modelo de negócio. Vou falar sobre esse modelo de negócio de coworking e um modelo de negócio novo que eu criei também para a área da beleza, que já está em teste, já vai fazer sete meses. Então, faz sete meses que esse negócio está andando para a gente corrigir falhas aqui, falhas ali, o que tem que ser feito antes de eu lançar esse modelo que vai revolucionar o mercado de franquia da área da beleza. Nossa, com certeza. Além de revolucionar, é um incentivo muito grande para essas mulheres que elas vão ter uma oportunidade de serem empresárias também, que é aquilo que você falou. É diferente de você trabalhar para um salão de beleza, você ser uma funcionária, que a gente sabe que esse modelo é até desgastante, que elas acabam se desgastando com isso e perdem até a vontade de trabalhar. Fala assim, nossa, até quando eu vou continuar nisso? Você não, você dá uma oportunidade para a mulher se tornar uma empresária. ela está trabalhando para ela própria. Então, isso é sensacional. É isso, a gente tira o mindset dela. A gente muda esse mindset. Funcionário, ai, estou aqui, vou ser funcionária para empresária. Então, ela quer estar mais bem apresentada, ela quer saber mais, ela se estuda mais, ela investe mais em si. E a gente tem o melhor dos mundos que é uma profissional feliz, que é uma profissional bem informada, vendo bem. Então, é o melhor dos mundos para as próximas. Eu creio que em pouco tempo, o modelo de salão de beleza como a gente conhece vai cair em juro. Nossa, que ótimo. E no Brasil, aqui em São Paulo, na verdade, você foi a pioneira também nesse modelo de negócio, na beleza, ou de repente existem mais alguns outros, enfim. Nesse modelo... No Brasil, eu fui a pioneira. É, no Brasil, eu fui a pioneira. Esse meu co-working já vai fazer sete anos, esse modelo que eu criei já vai fazer sete anos. E aí, a gente tem vários cases de sucesso, várias provas sociais do quanto deram certo, assim, de mulheres que conseguiram comprar casa, carro, mudar a vida delas com esse formato, porque realmente funciona. E aí, eu vou te dar um spoiler do que eu vou falar lá na minha palestra de rádio. Olha só, como seria o melhor dos mundos? Você ir naquele caberiveiro que você ama e ir lá ter também uma profissional daquela empresa de sobrancelhas que você ama para te atender no mesmo lugar. O melhor dos mundos no mesmo lugar. Então, o melhor de cabelo, o melhor de sobrancelha, com o melhor dos cílios, todos no mesmo lugar. Um profissional de cada. Isso é um spoiler do que eu vou contar na palestra. Já tem, esse modelo está funcionando, já está dando super certo. E creio que vamos ter... Isso tudo, quem vai ganhar é o cliente. A profissional vai ganhar, quem quer abrir um outro negócio vai ganhar, mas o cliente, o que ele vai fazer? Ele vai economizar tempo, ele vai otimizar o tempo dele de fazer vários serviços simultâneos, por exemplo, fazendo a extensão, se ele fazer na unha da mão e do pé ao mesmo tempo, sai, faz o cabelo. Então a gente otimiza totalmente esse tempo, só que com profissionais diferentes do melhor dos mundos. A melhor profissional daquela empresa de unha, a melhor daquela empresa de sobrancelha, a melhor daquela que a gente gosta dos queridinhos reunidos no mesmo local. Nossa, isso é incrível, porque geralmente a gente vai em um lugar, a gente vai em um lugar para, de repente, fazer uma manicure, a gente vai em outro para o cabelo e eles ficam separados, geralmente é assim. É incrível isso. É o que toda mulher quer, a gente otimiza o nosso tempo e consegue fazer tudo o que tem que fazer, fica linda, maravilhosa. É isso, essa é a proposta. Então, a partir do dia 20, se você quiser, eu venho aqui contar para você qual é esse novo modelo de negócio que você está criando e que logo, logo, vai fazer vários sucessos. claro, sem dúvida, depois da palestra que você der lá na Harvard, esse lançamento vai ser feito lá, né? Sim. Você vai lançar lá, depois você volta aqui com certeza para contar que eu tenho certeza que as pessoas vão adorar e tem muitas mulheres que querem investir até, nesse ramo de beleza, que de repente não sabem, gostam, né? Mas querem investir, isso é um investimento hoje em dia, é uma profissão que, como você mesmo disse, que é super inventável com a pessoa por sério. É extremamente. Sabe? Ganhar muito dinheiro e se estabilizar, enfim, fazer várias coisas, né? Uma profissional de extensão de filhos. Uma profissional da área da beleza. Isso, uma profissional de extensão de filhos hoje, uma que trabalha, enfim, bastante, se dedica, ela pode chegar a ganhar no final do mês até 35 mil. A gente já tem cases aí de uma profissional que ganha 35 mil reais fazendo extensão de filhos. Nossa, e a gente sabe que essa, 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 esse negócio de extensão de filhos, você tem que fazer com uma profissional que seja, que seja, seja profissional mesmo, que use os, ou, a cola adequada, que tem tudo isso, né? Porque tem algumas pessoas que correm o risco de ter alergia, enfim, que são os olhos, né? Você tá mexendo com os olhos, então, tem que ser uma boa profissional pra fazer isso e tem que usar também todos os, os, os produtos ali necessários e bons, né? Não dá pra você, porque eu já, eu já ouvi falar muita gente assim, tipo, ah, porque colocou os filhos, deu irritação nos olhos, a gente viu até há pouco tempo uma matéria de uma moça que teve um problema seríssimo, né? Sim, Eu fui pra TV me manifestar naquela época. Eu fui na TV, na verdade, até depender o que tinha acontecido, porque a pessoa que fez aquilo não foi uma profissional, ela nem sabia. Eu, quando dou aula, quando ministro, o mais importante que a gente fala é sobre isso, sobre saúde ocular, sabe? Sobre higiene, então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que não dá pra economizar são seus olhos, então, você tem que ter muito cuidado. Você pode dizer, ah, vou tentar economizar, uma manicure, mas a gente tá falando dos seus olhos. Um movimento errado, um movimento mais brusco, um produto errado pode causar um dano irreversível, né? Então, é aquele tipo de economia que não vale a pena. Não vale a pena, exatamente, sem dúvida nenhuma. Isso é muito sério, muito sério mesmo. Por isso que todos têm que procurar ótimos, as mulheres têm que procurar ótimos profissionais pra fazerem isso, né? E me fala, Thaís, qual é a sua com o seu Instagram? Pra gente vai colocar aqui, ó, pras pessoas começarem a te seguir também. Meu Instagram é arroba Thaís, com H, Giraldelli, com dois L's no final. Me sigam, porque dia 20 de maio eu vou estar em Harvard e dia 23 eu estarei no tapete vermelho de canes. Nossa, que bacana. Então sua agenda tá bem cheia, né? Tô na loucura. Bem cheia mesmo. Nossa, que coisa boa. E você já esteve nos Estados Unidos dando uma palestra em Miami, né? Agora há pouco tempo, não foi? Sim, exatamente. No mês passado eu estive em Miami em um evento mestrando palestra exatamente sobre isso, empreendedorismo feminino, sobre extensão de cílios, um evento bem legal, inclusive, e eu tenho pretensão, na verdade eu tenho os convites para os próximos meses aí estar de volta. Quem sabe em junho mesmo eu já estarei de volta. Ah, é bacana. E na Harvard, quem quiser ir até lá, como que faz? Tem que fazer alguma inscrição? Porque as palestras geralmente são gratuitas, né? Ou são só para os alunos da Harvard? Não, neste caso, como ele é um evento que está sendo realizado em Harvard, ele é um evento pago, tá? Então, assim, os alunos podem assistir, mas também tem que pagar uma taxa e para as pessoas de fora também é um evento pago. Então, quem tiver interesse, pode me mandar mensagem no Instagram que eu encaminho para a organização do evento e para passar todos os dados, tudo, porque eu sei que ainda tem alguns lugares lá. Não são muitos, mas ainda tem alguns lugares. Vai ser incrível se vocês quiserem participar lá em Boston, dia 2021, evento Built and Business em Harvard. Olha que legal vai ser para a sua carreira. Você vai sair, inclusive, com um certificado, uma certificação que foi assistir essas palestras em Harvard, que com certeza vai ser importante no seu currículo. Olha que bacana. Então, gente, olha, sigam a Thaís, acompanhem aí, quem tiver interessado aí, né, em Massachusetts, eu tenho certeza que muitas mulheres, eu tenho até umas amigas que eu tenho certeza que ela vai, que ela trabalha, algumas amigas que trabalham na área da beleza lá, elas vão estar assistindo aqui, com certeza, elas vão querer participar desse evento com você, dessa sua palestra. Thaís, vai ser uma honra. Eu quero agradecer muito a você por ter dado essa aula aqui para a gente também, né, falar um pouco como as mulheres da área da beleza podem se tornar empreendedoras, né, que isso é muito importante. E é isso, sucesso na sua palestra, depois você vai voltar aqui no BT Online para contar a novidade aí para a gente. Torçam por mim, hein, por favor. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Um super beijo, Rola. Obrigada, querida, um beijo. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada e até o próximo BT Online. Tchau, tchau. Tchau, tchau.